Fala aí grisada, olha aqui que a gente vai andar hoje mano, hoje o videozinho vai ser diferente pra c... Onde é que é a ré, aqui, liga o bicho, onde é que liga, ah liga aqui, hoje a banda vai ser de quadriciclo, opa, ae, é a primeira vez andando véi, cara é estranho, na verdade não é a primeira vez, eu dei uma bandinha antes pra saber os comandos e tal, onde é que dá ré, onde é que troca marcha, que as marchas são tudo, são normais, as marchas são tudo pra cima, mas sem brilho, sem nada né. Eu não sei que modelo que é, vai tá aparecendo em algum lugar aí, o modelo e tal, eu só sei que é forte. Opa! Pelo enero Primeiro pede a pobreza, somente à pobreza... como sai duas rodas ta dando uma banda de quadriciclo hoje cara, que coisa mais legal mas é forte cara vou botar numa segundinha primeira segundinha meu deus mas é tric nossa senhora rapaz liga o 4x4 isso aqui pelo amor de deus sumiram daqui meu deus do céu que doidera é essa meu chapéu na questão ô mas é tric pelo amor de deus cara meu deus meu deus que bagulho doido esse aqui cara nossa senhora é forte é forte é forte é forte que que isso aqui que que isso aqui cara cara se é espesso num bagulho a fuder aquele quadriciclo ali cara pelo amor de deus meu troço off road mais a fuder que eu já andei na minha vida cara pá vai tô cheio de terra que nevoeiro nevoeiro cara a gente vai entrar dentro de algum lugar agora show uuuu landerzão do demone só os doidos cara que bagulho a fuder que é andar assim cara no off roadzinho ah tu tá louco é muito divertido é perigoso bem perigoso na verdade eu acho mais perigoso que estrada que o cara tá rateando toda hora né andando no cybro mas mas é tri tá louco é isso aqui que eu quero tu é doido tu é doido nessas horas que não resta muita dúvida pra que pra que modalidade de moto que eu vou é muita fuder o cara tem uma daquela dali emplacada nossa senhora hoje a rolê é só dos off road caminhonete quadriciclo e a crozeira aqui né o landão tem um a 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 O que é isso? O que é isso?